E você vai conhecer agora o Marquito. Ele é daquele tipo de gente que vale ouro. Ele faz a sinalização em rodovias, quando há alguma ocorrência. É um serviço voluntário super importante para quem está na estrada. Ele não desgruda do radinho. Vem dar apoio para os motoristas, entre caminhão e carro pequeno. Se alguma coisa acontece na pista, lá vai o Antônio Carlos, conhecido como Marquito. Como eu já trabalho na beira da pista, fazer os artesanatos, eu achei melhor contribuir com a ajuda pessoal. O Marquito faz esse trabalho há 27 anos, totalmente voluntário. No começo, ele contava com a carona de amigos para chegar ao local das ocorrências. Hoje, ele tem essa moto e muitas vezes consegue chegar antes das equipes de resgate. Para nós, ele é como um anjo da guarda nosso na rodovia. O sustento da família do homem de 54 anos vem do artesanato que ele faz. Com isso, e com o apoio da comunidade, ele consegue os equipamentos para o trabalho voluntário na pista. Se você ver a saúde, força, a pimenta andando, eu vou estar ajudando o povo. Coisa boa! Olha, seu Marquito, é por causa de pessoas como o senhor que a minha esperança não morre. Olha, seu Marquito, é por causa de pessoas como o senhor que a minha esperança não morre. Tchau.